O economista João Mariano Saldanha relatório índice de pobreza multidimensional do Timor-Leste e do Ásia. O relatório de R$ 100% e do R$ 100% é pontual. O preço do mercado está no valor de exportação do Timor-Leste menos. Saldanha reconhece o relatório de R$ 100% e do R$ 100%. Mas o relatório de R$ 100% é pontual. Senhores e senhoras, agora o debate de 41% é 2014. Nós não falamos na situação agora. Agora, agora, o Petrobras foi em 2010 ou 2014. Também, inclusivamente, a contribuição do GDP, crescimento econômico, que é o positivo crescimento econômico entre 2012 e 2014. O governo precisa de estabilidade política na estabilidade governativa. Rodi Bela desenvolve a área de economia e a área de laran. Rodi Nunez e Timor-Leste, a Bela continua a enfrentar a situação. Gasparinha Souza, Ferdi Soares, GMN.